Os agentes de endemias da Secretaria de Saúde de Alto Araguaia estão realizando nas escolas do município um ciclo de palestras abordando vários temas Dengue, caramujo africano, leishmaniose, ranceníase, dentre outros Nesta terça-feira, a palestra foi feita na escola José Inácio Fraga no bairro Boiadeiro e mais de 200 crianças participaram Essa aqui foi a primeira escola, até a diretora que propôs o assunto foi caramujo africano, que é hoje um dos maiores está vindo muito forte o caramujo africano já tem 23 estados, já está quase alastrado e a gente pretende fazer sobre dengue, leishmaniose essas doenças mais no nosso dia a dia a gente quer fazer em todas as escolas agora que a dengue deu uma acalmada e aí a gente vai pegar o pessoal para estar fazendo essas palestras Como você viu a atenção, a participação das crianças? Não, é muito bom, é muito barulhento porque criança é muito barulhento só que tem muitas perguntas muito interessantes eles prestam muita atenção A importância é a gente formar esses alunos para que eles transmitam esse conhecimento a família que leve o aprendizado deles assim um pouquinho mais aprofundado e a escola está com projeto esse ano já é a terceira palestra que a gente está oferecendo aos alunos e no decorrer do ano está previsto outras palestras também e aí e aí